Música Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo Música São tantas jovens Os homens Pelas que são Música Retalhos de uma vida Estão 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 Você me fez chorar no seu ouvido Sei tudo o que amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se cheguei, se sei O importante é que emoções eu me vi Eu sei já sofri São lindos que eu esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu comprei Mas eu estou aqui Me querendo esse momento Diferente pra você E as emoções eu me senti Em paz com a vida Se o que é o que tiver Não quer que me vá Mas eu preferi estar em paz Se cheguei, se sei O importante é que emoções eu me vi Se chorar ou se sorri Se chorar ou se sorri O importante é que emoções eu me vi Se que eu vou viver Se chorar ou se sorri Se chorar ou se sorri Me vai viver Se chorar ou se sorri Se chorar ou se sorri